Fala rapaziada, eu sou o Nick, tô com um novo setup aqui, não sei se vocês gostaram, eu achei que ficou muito mais clean Tá, da outra vez a câmera tava um pouco aqui do alto e tava parecendo que minha cara estava meio triste, sabe? Aí eu, porra, eu tipo, eu tava assim ó, parecia que eu tava assim mano Mas é isso aí, não sei se vocês tão gostando desse setup aí, então tamo que tamo pra jogar um Clash Royale Já deixa aquele like e já se inscreve no canal Lembrando mano, tem luz LED, tem FPS, beleza? Então deixa o like e a gente vai ganhar todas aqui agora Eu vou puxar 3 batalhinhas só pra poder jogar junto com vocês aqui mano Vamos que vamos, vamos ver o que vai rolar, beleza? Vou botar aquele cavaleiro assim Olha só hein Beleza, vamos lá Nossa mano Vamos lá hein Mesmo deck clã, mesmo deck aqui do Nicão mano Mas conseguimos dar mais dano Olha aí, ele tá puxando Não sei se foi muito bom pra ele Mas a gente está lutando contra o mesmo deck tropa Mesmo deck, demos muito dano Eu acredito que eu saí na, Joe saí na vantagem assim Ele provavelmente tem uma, um foguetão mano Vamos fazer ele gastar o foguetão dele Esse é o problema hein Vamos que vamos naquele pique Beleza, tamo jogando muito bem aqui velho Eu acredito que a gente, né, esteja numa vantagem boa Como assim, velho Vamos lá Ops, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Vamos lá, vamos que vamos hein Vamos que vamos tropa Vou botar aqui logo Vamos lá Mano, foguetão aqui agora Porque tamo na vantagem dele assistir Olha aí, crã Olha aí, tropa Uhul Yeah Caralho, que susto Desculpa, mãe Vamos que vamos, tropa Jogar mais uma partidinha aqui Mano, vamos fazer o seguinte Merda, merda, merda Não 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 Você é burro, cara Que loucura Eu me resumindo nessa jogada Minha jogada linda, maravilhosa e gostosa Desisto, mano Mano do céu Perdi elixir pra caramba Que pareu Lindão, né Eu tenho certeza que ele vai colocar o olho Sabia, mano Olha como que ele tem lixo agora, hein Meu Deus do céu, mano Vamos lá Olha aí, velho Vamos que vamos, hein? Ah, mano, caralho Que deck chato Vou enrabar esse cara Meter ele em uma rola dentro do c*** dele Demônio do inferno Ah, mano Mano Vai pra merda Eu tilto com esse jogo, velho Eu tilto Eu também Era pra mim ser mais rico que o PlayHard, né? Quer dizer, eu nem rico sou Que merda, hein? PlayHard é mais novo que eu, velho Ah, satanás Desse jeito que eu sou aqui eu não vou chegar nem nos cinquenta anos Vai pra merda Ih, que desgraça Fica botando emoji Toma meu silence pra você falar sozinho Fala com minha mão aqui, ó Arrego Não é possível, mano Eu tô numa vantagem de ele chifudida contra ele agora, mano Toma aí, trouxa É? Tu gosta? Gosta sim Gosta sim Gosta sim Zé mojo do caramba Ops Toma Vai, gosta Aê, gastou quatro de elixir à toa, mano Vamos ver se tu é bonzão mesmo Tu é né o bonzão, mano? Tu é né o bonzão, mano? Ah Ops 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 Uhul Hi, 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 hi Toma, trouxa Meu amigo Eu adoro quando esses caras ficam gastando antes da hora Gasta a onda Gasta a onda Gasta a onda Gasta Otário Adoro, mano Eu adoro pegar esses filhos sem pai, mano O cara fica gastando, gastando a onda do Nick Gastando a onda do Nick Aí quando toma Ele toma o bolete Vacilão Hum Hum Ah É isso, tropa Deixa aquele likeão Pra você ser O Nickzão Insanão Beleza? É nóis Desculpa, mãe Eu quase Mãe Mano do céu, velho Nihuuu Nihuuu Caralho, mãe Minha mãe trouxe a comida aqui Eu tomei um susto, velho Mano, eu tô com uma olheira Fudida, hein Eu acho que eu vou posicionar minha câmera um pouco mais pra frente assim Fica mais bonito, né Do que assim de lado, ó Deixa o like, tropa Vamo que vamo É rocks, rocks Eu vou comprar um negócio pra deixar minhas costas assim É porque eu tô muito corcunda Eu não consigo mais ficar estabilizado, tá ligado? Vamo lá, hein Deixa o like, deixa o like Nick, vai pegar 6.500 netos separados? Jogou muito, hein Faço o rodip, Nick É o que, né Nem tem como, mano Eu vou comprar um negócio pra deixar minhas costas assim